Olá, eu sou o professor Giovanni Soldera e eu tenho uma grande novidade para te informar. A Unip Aracruz estará promovendo a primeira corrida e caminhadas solidárias em prol do Hospital São Camilo. E como você faz para participar? Bom, aqui abaixo nós temos alguns itens que você deverá acessar para obter maiores informações. No item número 1, você faz a sua inscrição e também você faz a doação para o Hospital São Camilo. No item número 2, nós temos todas as informações e o roteiro de como você faz para participar deste sensacional evento. E no item número 3, nós temos aqui vídeos com orientações sobre caminhadas e corridas que você poderá acessar e aí também tem um direcionamento para você que é iniciante ou intermediário para poder fazer esta corrida ou caminhada. Então não perca tempo e acesse as informações que estão abaixo deste vídeo aqui e participe deste sensacional evento em prol do Hospital São Camilo. Te vejo no evento, hein? Te vejo no evento, hein? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma